O competição está de volta e para falar agora do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, etapa de abertura em Linhares, no Espírito Santo. Quatro categorias disputadas e um catarinense se destacou. Um final de semana bem movimentado e diferente na cidade de Linhares, no Espírito Santo, que pela primeira vez recebeu o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. No último sábado e domingo, os pilotos navegadores de diversas regiões do Brasil aceleraram fundo na busca pelo menor tempo do Rally do Espírito Santo. Foram 460 quilômetros divididos em dois dias. Nos carros, a dupla Lucas Moraes e Alberto Andreotti voaram baixo com o protótipo Sherpa e fizeram o menor tempo do Rally do Espírito Santo nos dois dias de provas e venceram na abertura do campeonato. Em segundo, chegou a dupla Marcos Moraes e Edu Sacks. Em terceiro, Luiz Carlos Nassif e Felipe Bianchini de Oliveira. Nos caminhões, o trio da Salvini Racing, o piloto Guido Salvini, o navegador Flávio Guizzi e o copiloto Fernando resolveram o problema no freio do final de semana e, mesmo assim, o trio terminou a primeira etapa na primeira posição. Nas motos, o piloto Jean Zevedo mostrou o motivo de ser o detentor de sete títulos brasileiros e um dos favoritos ao troféu de 2014. A bordo da sua Honda, ele foi o mais rápido nos dois dias de disputas. Com isso, subiu no lugar mais alto do pódio no Rally do Espírito Santo com a marca de 4 horas, 26 minutos e 1 segundo. Em segundo, ficou o Nielsen Bueno e em terceiro, o piloto de Rio Negrinho, Guto Klauman. Outros catarinenses mandaram muito bem na etapa. Leandro Silveira ficou na quarta posição na categoria Super Production. Na categoria Production aberta, Ricardo Martins foi o sexto colocado. Leandro e Ricardo fazem parte da equipe Geração Yamaha. Nos quadriciclos, o jovem Gabriel Varela também tem bom apetite e não deu chances aos concorrentes. Com uma Yamaha 700, ele venceu os dois dias de Rally e acumulou ao total 5 horas, 24 minutos e 7 segundos. Na sequência vieram Enércio, Jun e Bruno Beraldi, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Entre os UVTs, os grandes campeões do Rally do Espírito Santo foram Carlos Ambrósio e Dionísio Carlos da Silva, com a performance de 4 horas, 58 minutos e 29 segundos. Na segunda posição, veio a dupla Luiz André Rodrigues e Fernando Mota Filho, seguidos por Esperance e Luciano Roldan. Encerradas as atividades do Rally do Espírito Santo, as atenções dos pilotos de motos, quadriciclos e UVTs se direcionam agora para o Rally RN 1500, de 9 a 13 de abril. A competição será realizada no Rio Grande do Norte e valerá pela terceira, quarta, quinta e sexta etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, com cobertura total, é claro, do programa competição. Olá, você que está assistindo o programa competição, estamos aqui direto da Kia, da Power Imports, da SC, a nova Power Imports, na SC 401, número 4153, em frente ao Diário Catarinense. Hoje vamos falar do Kia Bongo. Kia Bongo é um caminhão urbano que vai levar a sua mercadoria para aquela entrega rápida, aquela entrega urbana, um caminhão que você pode entrar dentro da cidade sem limite de horário, você pode também dirigir ele com a carteira normal, categoria B. Então venha tomar um café conosco, venha conhecer o caminhão, venha conhecer a nossa nova loja. O Bongo hoje tem uma promoção super especial, tanto de preço quanto em condições de pagamento. Te aguardo aqui. Você está com problema com seu Citroën, Peugeot ou Renault? Aqui vai uma grande dica. Vá na mecânica francesa, mecânicos formados pela fábrica, equipamentos para diagnósticos específicos, revisões programadas, sistema leva e traz, garantia dos serviços. Tudo isso em dois endereços, no Rio Tavares, em Florianópolis e em Campinas, São José. Acesse automecanicafrancesa.com e agende sua visita. Mecânica francesa, há 15 anos, com respeito e dedicação que você e seu carro merece. Depois do intervalo, a gente mostra a abertura do Campeonato Catarinense de Velocidade na Terra. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Velocidade e Legendas por Querida Criança de Velocidade